O povo de Deus, o concílio Vaticano II no capítulo sobre o povo de Deus, lembra nas categorias daqueles que se aproximam de nós, os católicos, os não católicos cristãos e depois há outros e muitos não cristãos, não foram batizados como nós fomos batizados e não acreditam ou não aceitam Jesus Cristo como chefe, como orientador, como absolutamente necessário para a nossa fé, não tem Jesus Cristo. Às vezes muitos deles acreditam no Jesus Cristo como um profeta, como os demais profetas, mas não é o Jesus Cristo que nós temos, que é a cabeça da igreja, o nosso Salvador, o nosso Deus, o Filho de Deus que se encarnou no seio de Maria Santíssima. São pessoas que muitas vezes, as palpadeiras, como se diz, caminham em direção a Deus. Mas podemos lembrar alguns, por exemplo, nossos irmãos judeus, nossos irmãos muçulmanos. Os judeus, até o concílio fala de Israel, do povo judeu, são como as raízes da nossa fé católica. Lá nasceu a nossa fé católica, porque Jesus era judeu. Aí teve a sua raiz, a igreja católica, mas eles têm, não Jesus Cristo, têm o mesmo Deus que nós temos, mas muita diferença e não foram batizados, como nós fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Outro povo são os muçulmanos. Muçulmanos têm um Deus também, mas não foram batizados como nós fomos. E até eles dizem, Deus e o Maomé, o profeta. Para eles, portanto, não é Jesus Cristo, não são cristãos. A eles, todo respeito, sem dúvida, a eles, na fé que eles têm, nós respeitamos, mas com toda a sinceridade na identidade da nossa fé católica, cristã e católica, temos que reconhecer há uma diferença enorme e profunda. São pessoas que caminham para Deus, mas a seu modo, segundo o profeta que tiveram, ou segundo o Deus da Bíblia que eles tiveram, e nós temos também, mas não Jesus Cristo. Além desses que não são cristãos, eu me permitiria lembrar que há outros também, que até cristãos não acreditam muito, nós chamamos até ateus, ateus práticos. Ateus porque tem um Deus meio vago, um Deus teoria, um Deus doutrina, mas não aceitam e vivem como se Deus não existisse. De fato, vivem como ateus. Existem também aqueles que, não tendo a nossa fé, não tendo Jesus Cristo, entretanto, são pessoas de boa vontade. E pessoas de boa vontade, nós até pedimos na oração litúrgica, que Deus olhe aqueles que têm boa vontade, que caminham. E serão, como diz São Paulo, serão julgados, é claro, por Deus, segundo a consciência que tiveram de um Deus na vida deles. E sobretudo, ou particularmente, de Jesus Cristo e do Espírito Santo na vida deles. Vamos aproveitar até a ocasião para ver a importância da ação missionária da igreja que deve falar de Deus Pai, anunciar Jesus Cristo e dar testemunha de adesão sincera a Jesus Cristo. E falar do Espírito Santo, alma da igreja, vivificando e inspirando a igreja para seguir Jesus Cristo de uma maneira mais perfeita possível. Assim é o povo de Deus visto pelo Conselho Vaticano II. Legenda Adriana Zanotto